E aí meu povo, muito boa tarde a todos, vamos iniciando a partir de agora mais um Ecotrimcast e hoje eu quero conversar com você sobre reprogramação mental, vamos falar sobre entender como fazer para curar um trauma, como eliminar uma crença limitante, como eliminar condicionamentos, né? É importante, eu falo muito isso aqui no meu trabalho, as pessoas às vezes falam, olha, eu entendi o que é isso, eu entendi como existe essa crença limitante, por exemplo, mas às vezes falta para as pessoas entender como fazer e quem me acompanha sabe que é uma marca do meu trabalho, explicar com didática, de modo didático, como fazer. Então eu espero hoje causar uns bons insights aí em vocês sobre cura emocional, cura de traumas, reprogramação mental e emocional, eliminando crenças limitantes. E assim, né? Maior felicidade, maior liberdade, melhores condições de ativar a lei da atração, não é? Ao seu favor, ok? René, eu estou dizendo, Marcelo, por que todo mundo usa essa imagem do Baby Oda? O Baby Oda está aqui, é tipo um amparador, né? É tipo um mentor aqui com a gente, né? É bonitinho, é fofo, ele fala inclusive, ó. Está escutando a voz do Baby Oda? Pois é, turma, é o seguinte, ó lá, ó lá, poderoso, poderoso. Vamos lá, meu povo, quero pedir para vocês aqui o carinho, a gentileza de curtir, compartilhar, multiplicar a live para que eu possa ajudar muito mais pessoas, me ajudem a ajudar mais gente, retribuindo a minha dedicação diária aqui com vocês, né? Nas lives gratuitas do Ecotrimcast. Lembrando que depois do Ao Vivo, você acessa o Ecotrim no Spotify, na plataforma de streaming que você gosta, tá bom? Então depois você vai lá no Ecotrimcast. E é legal porque lá você pode maratonar todas as lives do meio-dia de segunda a sexta. A partir do meio-dia eu estou aqui com vocês, tá bem? Também fica numa playlist do YouTube, do canal Marcelo Cotrim. Então galera do YouTube, pode acessar aí também toda a lista de lives. E peço a vocês ali que além de curtir e compartilhar, se inscrevam, se inscrevam aqui no canal, viu? Tem muito conteúdo aqui para vocês, então povo do YouTube, ó, não deixa de se inscrever e ativa o sininho, as notificações para saber de cada vez, cada momento que eu entro aqui. Fofo, né? O Yoda, pois é. Então vamos lá, meu povo, vamos lá aprender, vamos crescer, vamos evoluir, né? Turma, tudo que nós aprendemos do ponto de vista emocional, nós aprendemos... Agradeço o apoio, TikTok. Tudo que nós aprendemos do ponto de vista emocional, nós aprendemos do zero aos seis, sete anos de idade aproximadamente. Depois, é claro que muitas coisas, vivemos muitas coisas ainda, crianças com oito, nove, dez anos de idade. Imagine só. Depois vem a pré-adolescência, um período muito sensível também. Mas a base da afetividade é constituída na primeira infância. Por isso que eu destaco tanto aqui para vocês essa fase da primeira infância. Na primeira infância, nós temos aí a construção, como eu disse para vocês, das nossas relações emocionais afetivas. Por essa razão, é que é também na primeira infância que muitas vezes nós temos impactos traumáticos. É por isso que os traumas, normalmente, todos eles têm raiz na primeira infância. Por mais que você não se lembre, por mais que você só se lembre, só se recorde de quando você tinha oito anos, dez anos e daí para diante. E você lembra das situações negativas, familiares, você lembra dos traumas que aconteceram depois, é claro. Mas a primeira infância, normalmente, é a raiz. A raiz de todas as impressões emocionais, todas as impressões afetivas, emotivas, vem da primeira infância. Então, tudo que você viveu ali está gravado e tende a se repetir, gerando comportamentos viciosos e gerando também travas, travas do comportamento que impedem você de ser espontâneo, de ser espontânea, né? De vivenciar plenamente os seus dons e talentos no mundo, né? E obter, assim, as suas conexões, realizar-se, realizar-se profissionalmente, realizar-se socialmente, né? Atraindo as pessoas afins com você. Por essa razão, é preciso obter-nos cura do passado. Todo mundo precisa, em algum nível, curar-se do seu próprio passado. E aí que vem a técnica da reprogramação mental e emocional, que é fantástica, que gera resultados extraordinários, porque enquanto você, na vida adulta, tenta eliminar um padrão mental negativo, vou dar exemplos para vocês, tá? Vamos lá. Antes de falar sobre como fazer, que eu vou chegar aí, eu quero primeiramente explicar melhor o que de fato acontece, como acontece essa engrenagem dos condicionamentos. Existe um tipo de pensamento que é chamado de pensamento automático. O pensamento automático, ele é um tipo de pensamento muito rápido, muito veloz. Ou seja, são condicionamentos muito enraizados, muito bem memorizados e que geram respostas muito automáticas. Por isso é chamado de pensamento automático. Eu vou dar exemplos para vocês entenderem como que os pensamentos automáticos surgem no dia a dia. Por exemplo, você vai atravessar uma rua e de repente você escuta o som do motor de um carro vindo em velocidade ou de uma moto. Tua reação é dar um pulo para trás, né? Você quer se proteger da sua vida naquele momento. Quanto tempo demorou para você pensar barulho de motor, de escapamento de moto, é perigoso, está vindo em velocidade. Pelo som você percebe a velocidade da aproximação e você toma uma decisão. A decisão é vou dar um salto para trás para proteger minha vida. Vocês entenderam? Ou se você está dirigindo o carro e de repente alguém passa distraídamente, alguém atravessa na tua frente, ou mesmo um carro entra na tua frente, você vai frear o teu carro velozmente. Claro que você vai ter, além de frear, você vai desviar, você vai tentar evitar a batida, o choque. Então isso é um pensamento automático. Olha que interessante, presta atenção que isso é bem interessante. Os pensamentos automáticos, portanto, eles também nos protegem em alguns momentos, tá? Nós temos pensamentos automáticos, como esses que eu estou explicando para vocês, e os pensamentos automáticos algumas vezes são úteis para a gente, né? São mecanismos condicionados, mas que nos defendem em alguns momentos, tá? Até coisas simples assim. Por exemplo, você está andando na rua e você vê que alguém está muito distraído e vai chocar com você no meio da calçada. E você desvia rapidamente. É um pensamento automático, ok? Então os pensamentos automáticos também podem nos ajudar. O problema são os pensamentos automáticos antiprósperos. Os pensamentos automáticos que fazem você travar, paralisar de medo diante do novo, diante de situações que você não controla. Porém, são situações que podem te trazer muito crescimento. Por exemplo, você está numa oportunidade de trabalho. Você vai apresentar, sei lá, numa reunião de trabalho, você vai apresentar um projeto seu que é importante, que se for acatado pela empresa vai ser muito importante para você. Só que você tem, digamos assim, lá da infância, o condicionamento, o trauma de ter sido muito ridicularizada, de ter sido muito criticado, de ter sido muito podado na sua comunicação. Vamos considerar que para piorar esse cenário, o seu pai ou sua mãe, a pessoa com quem mais você se identificava, era uma pessoa também muito tímida, muito tímida, muito tímido, muito contido. Você não teve modelos espontâneos, modelos de pessoas bem, sabe, naturais, espontâneas, né? Eram pessoas que tinham muito medo de errar, de falar uma coisa errada. Claro que cada um deles tinha seus traumas, sua criança interior ferida, né? Seus pais também tinham as crianças interiores deles feridas, né? Porque eles também precisavam de ajuda, de tratamento, de terapia. Mas imagina só, né galera? Hoje é uma coisa mais acessível. Antigamente as pessoas não tinham tanto acesso a isso, ou também não davam atenção para isso. E aí, você absorveu esse comportamento tímido, digamos assim. O medo de se expor, o medo de errar, o medo de falar em público. Pronto. O pensamento automático, alguém vira para você e fala, olha, agora é você, vai lá na frente, pega o microfone e fala. Aí dá um gelo, ataque cardíaco, um soador, você fala, não, vai você primeiro, ou então, não, isso não é para mim. Não vou conseguir fazer isso. Então, eu estou dando só um exemplo, tá? Para vocês, de como que o pensamento automático negativo, exato, Ana de Jesus dizendo, existe antes mesmo de começar. Exatamente isso, perfeito. Perfeito. E dá para reprogramar, Luísa, dá para reprogramar, para com isso. Ela dizia, vou ter que nascer de novo. Você vai nascer de novo agora, em vida. Você vai renascer. Essa é a proposta que eu tenho aqui diariamente para vocês. Então, o que você precisa justamente, o que está acontecendo agora? Quem tem esse tipo de dificuldade, está se identificando, já vem até o gatilho, né? Vem até o gatilho da lembrança de situações que você passou de dificuldade. Entende? Aqui, a Luciana comentando aqui no TikTok. Tenho medo, muitas vezes, de dar minha opinião e provocar discórdia. Ou ter que questionar. Perfeito, é isso. Essa é a questão. Então, o medo, para uns, é o medo de opinar, né? É o medo do conflito, porque provavelmente na tua infância, você viveu num ambiente com conflitos, com brigas, com desentendimentos, né? E aí você, logicamente, diz, é o melhor eu não falar. É melhor eu ficar quieto. É melhor eu ficar quieta, né? Então, percebam que os pensamentos automáticos, justamente, eles acontecem porque você está traumatizado, traumatizada, né? Tá te dizendo aqui, ó, tenho medo de falar qualquer coisa. Vamos mudar isso. Vamos mudar essa postura. O medo, muita gente se identificando, hein? Olha só, a Rose, passei vários apuros assim, a Clícia, na escola eu era assim. Olha só, agradeço, Tereza, falou, acredite, você vai me ser o melhor professor. Agradeço o apoio aí para os colegas, né? Olha só, turma, então o que acontece? Precisamos curar essa memória. Eu tenho dito para vocês que o nosso cérebro, ele grava essas memórias, né? E aí está um ponto muito importante. Essas memórias que são afetivas, que são emocionais, não adianta eu ficar racionalmente dizendo para mim mesmo. Não, eu tenho coragem, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Quando você faz isso, e muita gente às vezes até, na melhor das intenções, te diz isso, né? Vai, você vai conseguir, vai que você consegue. Tudo bem, essa pessoa está te apoiando, é bacana, a postura dela pode ser ótima. Mas isso não é suficiente para tirar o teu medo. Por quê? Porque a palavra vem de uma maneira às vezes racional, a não ser que a pessoa consiga tocar você no nível emocional, é mais raro. Mas normalmente a palavra dela, ela já encontra em você um mecanismo de defesa. Se ela disser para você, vai que você consegue, imediatamente vem o trauma, vem o condicionamento e vem o mecanismo de defesa. E imediatamente você já vai dizer para ela, ou pelo menos pensar, não vou conseguir, não vai dar certo. Já tentaram me empurrar e eu não consegui, eu me dei mal, entende? Então, na verdade, somente ficar mentalmente, intelectualmente tentando mudar uma emoção, não funciona. Em outras palavras, resumindo, a razão não muda uma emoção. A razão não muda uma emoção. Para eu poder mudar uma emoção, eu preciso ressignificar o sentimento. Vocês vão anotar o que eu estou dizendo ou não? Pega o caderno para anotar, que eu vou passar para vocês aqui a orientação, dicas de como reprogramar o seu subconsciente. Então, pega lá o caderno do Ecotrim, faça o favor, vamos curtir, compartilhar essa live que merece muito, tá? Então, por gentileza, dedo na tela e capricha, que é uma forma que você tem de retribuir a minha aula a cada um de vocês. E não deixa de se inscrever no canal, vocês do YouTube, viu? Não deixa de se inscrever. Vamos lá. O caderno pronto? Boa. O que nós precisamos fazer? Primeira coisa é entender que a razão não muda uma emoção diretamente. A razão, ela pode ressignificar um sentimento. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Emoção é algo, é uma reação totalmente sensível do corpo. Por exemplo, o próprio corpo, quando você tem medo, entra em taquicardia, tensão. Quando você está alegre, o corpo se movimenta expandindo o sorriso, né? Você tem reações eufóricas. Ou seja, a emoção, ela é algo muito orgânico até. E gera movimento, gera expressão. Sentimento é diferente. Sentimento contém emoções. Mas o sentimento sempre tem uma crença, um condicionamento associado. Por exemplo, tipo mágoa. A mágoa é um sentimento de que tem a emoção tristeza, mas você tem uma ideia. Alguém me decepcionou. Essa pessoa me traiu. Ela me decepcionou. E aí você está triste por causa disso. Se você ressignificar essa ideia, você dissolve essa emoção. Então, é possível eliminar a tristeza de uma mágoa quando eu mudo a minha ideia sobre tal pessoa. Por exemplo, você já deve ter passado por isso. De alguém se desculpar, falar, olha, me desculpe pelo mal que eu te fiz. E aí você viu que a pessoa fez alguma coisa sem querer, né? Não foi de propósito. Pronto, a mágoa foi embora. Porque você ressignificou na hora o que você estava sentindo. Você não está mais sentindo que a pessoa está querendo o teu mal ou algo assim. Então, o sentimento, para ele ser ressignificado, ele pode ter a ajuda da razão no sentido de mudar uma ideia. Mas, para eu poder atingir totalmente o lado emocional, eu preciso simular uma nova realidade. Eu preciso olhar para o meu passado primeiro. Isso envolve meditações. Envolve exercícios de visualização criativa. onde eu olho o meu passado, revejo o passado e ressignifico o passado para eliminar os sentimentos negativos que eu tenho com aquelas pessoas. Por exemplo, perdoando pai, mãe, irmãos, perdoando as pessoas. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo perdoar? Eu consigo perdoar a partir do momento que eu compreendo. Dentro de mim eu compreendo. Eles fizeram o que sabiam. Era o limite de consciência deles. Se me machucaram, por mal ou não, de qualquer forma, era o limite de sabedoria e ignorância de cada um. Então, a hora que eu entendo isso, e eu também me perdoo, porque o auto-perdão é muito importante, mesmo quando criança, a gente carrega culpas, né? Então, se perdoar, também ressignificando a sua auto-imagem. A hora que eu pego e digo, olha, eu era uma criança, eu tinha limites ali óbvios, né? Até físicos, de poder agir, intelectuais. Ou então, eu era um adolescente, ainda era dependente. Então, tudo que eu sofri, se eu não reagir, se eu não me posicionei, eu não conseguia. Meu medo era maior, minha dependência era muito grande e tá tudo bem. Então, se perdoar significa você entender que você, preste atenção, você não se limita a erros ou fraquezas do passado. Você não se limita a isso. Aquilo era um momento. Aquilo era circunstancial. Era uma fase da tua vida. Você é muito maior do que isso. Você é livre pra conquistar o poder, a liberdade, a partir do momento que eu olho o passado. Então, vamos lá. Eu ressignifico o passado. Eu vou criando um espaço vazio dentro de mim a partir do momento que eu vou me curando do passado. E aí vem uma outra etapa importante da reprogramação mental. É a hora que eu uso a visualização criativa do meu presente e futuro. É a hora que eu começo a visualizar uma nova realidade. E por que isso é importante? Essa segunda etapa da visualização criativa. É importante porque quando eu visualizo a minha nova realidade, sentindo como se ela já fosse real hoje, tipo, eu visualizo que eu estou ali falando em público tranquilamente, com confiança, com autoconfiança, com alegria, com espontaneidade, mesmo que eu não tenha feito isso na minha vida nunca. Por que? Quando eu faço isso, eu simulo uma nova realidade. E a simulação de uma nova realidade, ela vai ajudar você a se sentir merecedor, merecedora dessa nova realidade. Olha que interessante. Então, a simulação para o teu cérebro, para o teu inconsciente, para o teu subconsciente, a simulação de uma visualização criativa equivale à realidade. Então, o teu subconsciente, com isso, é convencido de que você já é uma outra pessoa. E quando você for lidar com a realidade concreta, objetiva, você terá um impulso natural, um pensamento automático positivo, que vai te ajudar a fazer com que você consiga ter sucesso na tua experiência, por exemplo, de conversar com o público. Então, tudo está ligado a você mudar. Fantástico, não é, Dalva? É muito interessante. É muito interessante que nós temos o poder, nós temos sim a possibilidade de promovermos mudanças incríveis na nossa vida. Mas, entenda, Dalva dizendo fantástico e mágico, boa. Que bom. Estão curtindo o povo? Está ajudando vocês? É, o povo curta no YouTube. Está muito baixo, eu estou curtindo o YouTube. Ok. Eu tenho essa explicação. Escuta a Bruna aqui, você tem que falar pertinho aqui, para o pessoal pegar direito a sua voz aqui. A Bruna está falando que ela espera que vocês no YouTube curtam, hein? Aliás, todas as redes aqui, né? Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, né? Estou gostando de ver aqui a participação do pessoal. Então, vamos curtir e compartilhar essa live aqui, que merece demais. É uma aula, um aulão, né? Um aulão de presente. Olha a Cláudia aqui, minha aluna, dizendo, ó, likes infinitos para esse aulão terapêutico. Show! Exato, essa é a ideia, né? Ariela, dizendo aqui, é verdade, Marcelo, isso aumenta a nossa motivação, determinação, e a gente passa a se achar merecedor do que queremos, isso mesmo. Exato! Somos capazes, né? De promover grandes mudanças. A Tereza Barbosa diz aqui, MC, fez isso com hipnose, com abuso na infância, gratidão. Muito interessante, a possível cura de traumas graves, realmente, né? Eu conduzo muito as meditações de maneira consciente, mas não deixa de ser ali como se fosse uma semi-hipnose. Eu gosto da auto-hipnose. Eu gosto quando vocês escutam o áudio e fazem sozinhos o processo. Porque você faz sem, sabe, de uma maneira mais leve, sem nenhuma... Você tem a minha condução inicial, mas aí você caminha sozinho depois e ganha maior autonomia, maior independência. Eu acho interessante também. Certo, meu povo? Então, Ah, é, Tainá, Tainá dizendo aqui no Kawai, ó, que me segue em todas as redes. Que legal, fico feliz, hein? Fico feliz com a galera do Kawai aqui acompanhando também. Vou abrir para perguntas para todos vocês, tá? Para todo mundo aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui a Jennifer. O subconsciente é mutável, mas o inconsciente é o que é? Não, não, Jennifer. Vamos lá, vamos responder que as perguntas são boas para aprofundar o tema para todo mundo. Vamos lá, quando você... Primeiro vamos entender o que é a tela mental. Existe um conceito, deixa eu ensinar isso para vocês, que tem a ver com o tema de hoje, tá? O tema de hoje aqui é sobre reprogramação mental. É o tema desse aulão que vocês estão assistindo agora e que eu sei que vocês estão multiplicando com muitas curtidas, tá? É o seguinte, você tem o consciente. O consciente é a nossa parte racional, é a parte lógica. O subconsciente, ele é um campo intermediário entre o inconsciente e o consciente. O inconsciente, vou explicar comparando para você entender inconsciente de subconsciente. O inconsciente é a parte das emoções. No inconsciente você tem traumas, mas você também tem potenciais, dons, talentos, a conexão com o teu eu superior, a conexão com a tua essência. O inconsciente também, ele tem o lado luz e o lado sombra, tá? O inconsciente possui o lado luz e o lado sombra. Só que o inconsciente, ele vai trazendo à tona uma série de emoções conforme as nossas experiências. Conforme as experiências que nós vamos vivenciando, nós vamos tendo, sofrendo gatilhos emocionais, gatilhos mentais e emocionais. As experiências da vida, portanto, ativam memórias. Então, imagina o seguinte, eu gosto muito do seguinte exemplo. Imagina o mar. O mar num dia de sol, tá? O mar, aquela parte do mar que é mais rasa, a parte do mar que é mais rasa, que você enxerga os peixes ali, né, os golfinhos, os peixes, é o subconsciente. Ela pertence ao inconsciente, ela pertence ao mar. O mar é uma coisa só, mas é onde a luz penetra, onde a luz do sol penetra. Então, na verdade, é possível enxergar, sei lá, dois, três, quatro metros abaixo da superfície do mar. Depois você não consegue enxergar mais, né? A não ser que você mergulhe, logicamente. Mas você não consegue enxergar de fora, né, estando fora da água, é mais do que isso. Então, aquela parte que tem um pouco mais de luminosidade, mas ela é um pouco difusa, digamos assim que aquela parte é o subconsciente, entendeu? O inconsciente são as nossas emoções enraizadas, né, na profundidade do mar. E o subconsciente são as nossas emoções que vão aflorando. Quando você diz que as suas emoções, por exemplo, estão à flor da pele. Quando algo está à flor da pele, quando você tem um comportamento reativo, não é? Condicionado, e até mesmo, como eu expliquei, existem condicionamentos que são até positivos e outros são negativos. Mas quando você tem um condicionamento, uma reação emocional, significa que o teu inconsciente jogou à tona, trouxe, emergiu do inconsciente alguma carga afetiva emocional. E isso significa que aí o seu consciente, que é a atmosfera fora da água, percebe o que está acontecendo. Então vamos lá, legal entender com esse exemplo? Vamos lá colocar isso no nosso dia a dia, para vocês entenderem, na condição, um exemplo prático na condição de todos vocês, né? Por exemplo, você, quando você fala assim, nossa, eu encontrei uma pessoa X no trabalho, na rua, numa loja, pode ser até um conhecido ou um desconhecido até. E de repente a pessoa teve um comportamento que causou em você uma irritação. Você ficou irritada, deu uma irritabilidade ali na hora, né? Aquela irritação, aquela irritabilidade, o que significa aquilo? Significa, a tua irritabilidade significa que você tem raiva. Não é porque você tem raiva de uma pessoa que você acabou de conhecer. Algum comportamento nela, rememora um jeito que você não gostava do pai ou da mãe, ou de um tio, de uma tia, ou de um irmão mais velho, entende? Então ativou em você, te deu gatilho, te deu gatilho emocional, entende? Então esse gatilho faz você puxar aquela carga emocional do teu inconsciente. Então o que acontece nesse momento é como se fosse aquilo que está guardado no inconsciente, na parte profunda do mar, vem para a parte rasa do mar, vem para o nível subconsciente. E o teu lado consciente, que é a razão, toma consciência do que o subconsciente trouxe. Deu para entender? Então o subconsciente, na verdade, ele é muito importante no nosso trabalho aqui, no nosso estudo, nessa parte emocional, porque o subconsciente é por ele que nós conseguimos trabalhar a reprogramação mental. É por ele. Ou seja, como que a gente acessa de novo, presta atenção meu povo, que isso aqui é importante na aula de hoje. Vocês estão curtindo? Vamos curtir, compartilhar essa live aí que nem louco agora, faz favor. Vamos lá, vamos embora povo, que vale muito, essa live vale muito. É um aulão para vocês aqui, gratuito, que eu estou dedicando com o maior carinho. E eu espero que vocês me ajudem a formar uma rede maior, convidando mais pessoas. Então vamos curtir, compartilhar, enquanto eu vou aqui ensinando vocês, tá? Bom, o que que acontece? Valeu, valeu, Deise, não é isso? Dizendo aula sensacional aqui. Gi, querida, sempre incrível escutar de forma diferente. É, né? Cada vez que eu trago esses exemplos, eu vou aprofundando, eu vou mostrando outros ângulos, né? Perfeito, perfeito. E aí, vamos lá. O que que acontece? Então, você, essa reprogramação, turma, é justamente o subconsciente, é o que eu queria falar para vocês agora para complementar o nosso tema. O subconsciente, ele, portanto, permite, eu preciso criar de novo a permeabilidade. Eu preciso conseguir mergulhar de novo nesse mar do meu próprio inconsciente. É assim que a gente cura traumas. E como que a gente faz isso? A gente consegue curar esses traumas, esse mergulho no inconsciente, através de exercícios meditativos. Que eu tenho muitos que eu tenho gravados, eu aplico nos meus cursos, workshops. Olha, é uma marca do meu trabalho. Acho que não tem aula, não tem curso e workshop meu que não tem exercício prático. Que são áudio, são meditações guiadas. Por que que as meditações guiadas são tão importantes? Porque através delas eu consigo reprogramar, eu consigo entrar em relaxamento. Valeu, Gabriel, aula top! Ele diz aqui, boa. Por que que eu consigo isso? Porque eu consigo, através da meditação associada com a visualização criativa, que é um método que eu desenvolvi no meu trabalho há muito tempo, são 35 anos que eu atuo como terapeuta, né? Tem uma jornada muito boa aí e uma visão muito integral do ser humano por associar a espiritualidade com o lado psicológico, né? Então, com a metafísica. Então, na verdade, por que que é tão importante o exercício? Primeiramente, porque a gente consegue, através do exercício, entrar em estado alfa. Quando você entra em estado alfa, o que significa frequência cerebral mais lenta. Quando a frequência cerebral entra em estado alfa, isso quer dizer que o teu cérebro, ele desliga, digamos, um pouco. Já vou responder perguntas, tá, turma? Vou responder daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, eu começo a responder perguntas, mais perguntas de vocês aí, tá bom? Calma que eu vou atender todo mundo aqui. Mas olha só, o que que é importante? Entender só pra completar a ideia. Quando você mergulha no inconsciente, pelo exercício, é possível por quê? Porque o teu consciente barra novas impressões emocionais. O teu consciente, ele é como se fosse ali um leão de chácara, sabe aquela coisa que fica defendendo? O consciente sustenta escudos. O consciente sustenta essa casca grossa que faz você se comportar de maneira defensiva. Então, os exercícios associados ao trabalho terapêutico, né? Essa associação que eu faço amplamente no meu trabalho, essa associação dos exercícios com o trabalho terapêutico e com o estudo da própria personalidade, torna-se um, tem sido assim, um método incrível de cura emocional que eu vejo acontecer todos os dias aqui no Espaço Entre Vidas, na minha escola. Então, na verdade, por quê? Complementando, porque a hora que eu entro em alfa, a minha mente se torna novamente receptiva. Eu consigo recriar, através do estado alfa, eu consigo recriar aquela condição que eu tinha quando eu era criança. Olha só, turma, sabe aquela condição que eu tinha quando eu era criança pequena, que eu falei do zero aos seis, sete anos, na primeira infância? O meu inconsciente, de novo, se abre para eu me reeducar, né? Então, no meu trabalho, eu procuro ajudar as pessoas a terem capacidade de seguir na vida se curando sempre. Eu ensino métodos, né? Que eu chamo de autoterapia. A autoterapia é quando eu mostro o caminho, eu acompanho você, mas as pessoas conseguem sozinhas se curarem para o resto da vida, porque elas entenderam como o negócio funciona. É maravilhoso, né? Com resultados, assim, extraordinários, viu? Estão curtindo aí, povo? Que bom, Bárbara Romano, muito esclarecedor. Estou indo trabalhar assistindo a live, estou na Califórnia. Bem-vinda, Bárbara, que bom que está curtindo, muito bom. Mário Oliveira, seus exemplos são sensacionais. Didática ímpar, aula maravilhosa. É isso aí. Ariela, tem espaço entre vidas no Rio de Janeiro? Fisicamente, não, Ariela, mas o trabalho online atinge, né? Você pode fazer cursos. Meu trabalho terapêutico funciona online, através de cursos terapêuticos, tá? Então, você consegue ter todo o acompanhamento. Eu tenho cursos, inclusive, alguns são gravados, são híbridos, mistos, né? Aulas gravadas com mentorias ao vivo e outros são até completamente ao vivo, porém, tudo online, tá? Todos online. Então, dá para você participar de todas as atividades, tá bem? Aliás, falando nisso, quero dizer para vocês aí, ó, que galera, deixa eu só dar um toquezinho antes de responder as perguntas de vocês. Enquanto vocês curtem, compartilha a live aí no capricho. No capricho, povo, vai lá. Dedo na tela, TikTok, no capricho. Deixa eu convidar a galera aqui que está chegando Portugal. Só um lembrete para vocês, tá bom? Então, semana que vem eu lanço dois livros na FENAC de Lisboa, do Cascais Shopping. Dia 18, dia 18, lanço dois livros. A Cura da Procrastinação e Resgatando o Seu Poder Pessoal. É só aparecer, vai ter um bate-papo sobre os livros. Aí nos conhecemos quem é de Portugal ou região e quer estar nesse momento muito, muito, muito especial para mim. Estou muito feliz. É muito importante no meu projeto de missão de vida, expandir os meus livros para mais pessoas fora do Brasil também. Então, estou muito feliz com isso. E vai ter palestra e curso, tá? Então, dia 19 tem palestra gratuita sobre inteligência emocional e inteligência espiritual. Vou até fazer exercício. Isso à noite, às 19 horas, é numa sexta-feira da semana que vem, tá bom? Dia 19 de abril. E dias 20 e 21 é o curso, que é o método completo de inteligência emocional e espiritual. Sábado, só trabalhando o aspecto terapêutico e metafísico da lei da atração com exercícios incríveis. E no domingo vai ter a parte espiritual também, estudando mediunidade e paranormalidade com exercícios também incríveis. E quem quiser participar, pode clicar aqui no Instagram em agenda, né? Que já tinha em caminho para a agenda do meu site, que é o Espaço Entrevidas. Na verdade, o site é entrevidas.com.br, tá? Para quem está nas outras redes e queira participar das atividades em Lisboa, Portugal, semana que vem. Eu estarei só presencialmente nas atividades. Essas não são online, tá? Essas são presenciais. Então, para participar, vai no meu site agora, pega as informações e já se inscreva. Palestra gratuita na sexta, curso no final de semana. Vai lá no site entrevidas.com.br, tá bom? Para quem queira participar. Sofia dizendo, que benção a sua vinda a Portugal. Que legal, turma, que legal. E ela comenta aqui a experiência dela com os exercícios. Eu já fiz muitos exercícios nessa área, mas os seus exercícios conectam-me com o meu interior com muita facilidade e de grande amparo. São super eficazes. Isso é legal, né? O feedback muito lindo aí de vocês que estão sempre juntos aqui. Flávia. Ah, Flávia, eu não sei. Ela falou, MC, já sabe o valor dos livros em euros? Não sei, porque vai ser lançado semana que vem pela editora Mahatma. Então, nós não temos essa informação ainda, Flávia, tá? Vai acompanhando aí. A gente vai lançar justamente no dia 18. Aí, a partir daí que a gente vai saber, com certeza, tá bom? E vamos lançar e-books também no português de Portugal também, tá bom? Além, nós temos livros e e-books em português do Brasil. E vamos lançar também os e-books no português de Portugal também, tá? Mas isso vai ser logo na sequência do lançamento oficial no dia 18, tá bom? Ariela. Preciso melhorar bastante minha inteligência emocional, pois o universo não aguenta mais tentar me ensinar através das novas lições. Mas você está aqui, né? Está aprendendo. Não tem tanto tempo assim. Calma. Se você está se afinizando com essa egrégora, se está te ajudando no meu trabalho, dedique-se, tá bom? René Otto, dizendo, Marcelo, você foi o único que conseguiu me fazer entender e curar minha criança interior através da emoção e não a racionalização. Que bacana, René. Que bacana. Que bacana. Fico muito feliz, viu? Agradeço o feedback. Muito importante para mim como terapeuta, como professor. Ler um comentário desse e ter um feedback desse. Muito precioso isso. Fico muito feliz por você. Ana Oliveira, parabenizo com muito amor todo o seu trabalho e peço que todos honrem esse trabalho. Agradeço, Ana. Perguntinha. Sabe algo sobre... Não vamos entrar em outros temas agora, tá? O pessoal me pergunta de vez em quando sobre essa linha, essa prática terapêutica do Tzolkin. Mas eu não vou agora entrar em coisas tão específicas que aí a maioria não vai compreender também, tá bom? Num outro momento a gente fala sobre isso. Pathy Marquezine, me deparei com a criança ferida, perdida. Seria o caminho da cura? Com certeza. Com certeza. Toda cura emocional é a cura da criança interior. Sem sombra de dúvida. A coisa está conectada, tá? Então toda cura emocional passa pela cura da criança interior. É assim que a gente trabalha realmente. Por tudo que eu expliquei hoje aqui na live, desde o começo, né? A criança interior nossa é a nossa memória emocional afetiva da primeira infância, principalmente. Então a cura da criança interior passa por essa necessidade de mergulhar no inconsciente. Isso é importante. Tá bem? Cristiane Alves, Marcelo, diagnosticada com síndrome do pânico. Tenho medo desde criança. Como posso melhorar? Cristiane, você está no lugar certo. Porque assim, a síndrome do pânico, eu tenho tantos alunos que obtiveram cura aqui. Por quê? Vou te dizer, mas só que você tem que seguir, tá bom? É preciso trabalhar dois lados para resolver a questão da síndrome do pânico. A causa da síndrome do pânico, ela é um problema emocional. Tem que se curar dentro de um curso terapêutico. Então eu te aconselho vir participar de um curso terapêutico assim que a gente abrir aqui uma turma nova. A gente comunica, vai acompanhando e aí você vem participar. Mas além disso, o que você também precisa fazer é cuidar da sua mediunidade. Toda pessoa que tem síndrome do pânico tem desequilíbrio da mediunidade e sofre muito facilmente invasão e ataques espirituais. Isso é fato. Eu vejo isso acontecer há muitos anos e nunca vi exceção. Toda pessoa com síndrome do pânico, ela está no padrão de medo há muito tempo, óbvio. E esse padrão de medo causa uma conexão com a obsessão espiritual. São pessoas meio tipo esponja que a gente fala, né? Que captam tudo, que absorvem tudo de negativo, pegam tudo dos outros, ficam muito carregadas. Então realmente você precisa aprender a trabalhar sua autopurificação energética. Se você puder, vai no site agora, adquire, antes mesmo de vir fazer os cursos espirituais e terapêuticos, adquire os áudios, chama violeta. Estou aqui, ó, a camiseta da Harpy aqui com a chama violeta. É isso aqui. Então a chama violeta tem um exercício de purificação e transmutação da chama violeta. Faça todos os dias que no final tem a luz azul. E a violeta e a azul, só a violeta e a azul, já vai mudar muito o teu quadro. Você vai perceber, sem exagero, que eu sempre falo, quem cuida da mediunidade, da paranormalidade, das bioenergias, mas tem que afastar a obsessão, hein? E tem que lembrar que a obsessão pode vir de pessoas ao redor, pode estar o ambiente carregado, tem um trabalho aí espiritual para se fazer, que você precisa fazer. Eu posso te orientar e te ajudar. Essa egrégora aqui tem muito amparo para você, para todo mundo. Com certeza você pode sentir esse amparo agora mesmo. Os mentores estão aqui para te ajudar, mas você tem que exercitar, você tem que se disciplinar. Se você fizer todos os dias o exercício da chama violeta e o campo de luz azul, você já vai ter ali, ela fala, sou exatamente assim. Pois é, Cristiane. Então você já vai ter um benefício gigantesco. E eu aconselho você a adquirir chama violeta e o da luz dourada do sol, que é da coleção bioenergias, tá? Como ponto de partida. Tem outros ali fantásticos. Se você quiser adquirir mais um, te aconselho a força dos xamãs, que traz os mentores perto de você. Ou dos Exus, né? Se você já tiver confiança, porque eles são maravilhosos, né? Seres de muita luz, mas muita gente que não conhece tem preconceito por não conhecer. Na verdade são seres de luz. E eu tenho um CD lindo lá, um áudio lindo, chamado Exu, a vibração do poder. É fantástico, viu? Então quem quiser adquirir, pode adquirir aqui no link da Bill, do Insta, né? Vai aqui no link, já vai em meditações guiadas. Ou vai diretamente no site entrevidas.com.br, no link CDs digitais. É incrível a força dos exercícios. Eu digo para vocês aí de coração. Tá bom? Vamos lá. Renê, que fantástico, eu quero. É no seu site? Exato, Renê. Vai no site. Maravilha. Vai no site do entrevidas.com. Dá para colocar aqui e fixar o site? A Bruna, eu estou pedindo para a Bruna fixar o site para vocês. Já fixa a parte dos áudios, tá? E aí vocês podem acessar os áudios mais facilmente, tá bom? A camiseta você tem que entrar na Harp, tá? É da Harp, ainda tem? Está valendo ainda o cupom? Tá bom, olha, coloca lá Cotrim, né? Cotrim. Renê, se você quiser a camiseta, a camiseta não é nossa aqui do Entrevidas. É da marca Harp, e aí você pode colocar lá o cupom Cotrim. Tem desconto para vocês lá com o cupom Cotrim, tá bom? São lindas as camisetas da Harp, viu? Eu curto bastante mesmo, né? Ó, a Bruna está colocando para vocês aqui, vai fixar os áudios, tá? Para vocês que querem adquirir os áudios aqui no chat do YouTube, tá bom? Pode clicar. Cotrim é com M de Maria, tá? C-O-T-R-I-M, de MC, de Maria, tá? Para ninguém errar aí o Cotrim, que é o cupom lá, senão você vai falar que não está funcionando o cupom, você que está digitando errado, tá? Então, vê lá. Domingas, fala Domingas, tudo bom? Domingas Pereira, boa tarde mestre, perfeita explicação sobre o consciente e o subconsciente. Que bom, que bom que curtiu. Muito bom. Minha live é legal, Andressa, André, Andréa, Andressa aqui, no Kawai, é isso? Deixa eu ver, é isso aí. Não, André, desculpa, é que está aqui, para mim está pequeno, eu não vi. André Santos, eu vi agora, entendi direito. André Santos, valeu. Vamos lá, povo, deixa eu ver aqui, o que mais vocês querem saber, as perguntas de vocês sobre o tema de hoje, a reprogramação mental, aulão didático aqui para vocês, para vocês começarem a trabalhar a reprogramação. Aliás, né, deixa eu falar uma coisa para vocês, nesse campo da reprogramação, quem quiser começar a trabalhar a reprogramação seguindo a orientação que eu dei nessa live, o áudio, a lei do perdão, é extraordinário. Ele é um áudio fortíssimo, que tem também aqui no link, é um valor, gente, módico, são valores módicos mesmo para manter a estrutura. Os áudios eu quero propagar, eu quero multiplicar, porque ajuda muito as pessoas. Então, é uma forma, digo, moderna, tanto de cura emocional, quanto de conexão espiritual. E o áudio que eu aconselho é a lei do perdão e do auto-perdão. Ele é fantástico, tá? Vamos lá aqui, Fernanda Rueda, Marcelo, com seus áudios de meditação guiada para reprogramação mental, consigo curar traumas de infância, sem necessidade de fazer outros tipos de terapia. Temos esse áudio no curso de jornada espiritual? No jornada, não. No jornada, não tem a lei do perdão, por exemplo. Não, no jornada, não. Fernanda, você precisa adquirir no site. Eu te aconselho, você já consegue ótimos resultados com os áudios, associando com os conhecimentos que você aprende aqui na live. Claro que é necessário depois participar de um curso terapêutico, se você quer trabalhar a fundo essas questões. É lógico que você vai ter um aprofundamento muito maior, tomada de consciência, entender coisas que você faz que já eram recaídas, tem que ser um trabalho terapêutico. Mas os áudios realmente têm um efeito muito, muito positivo. Olha, quem usa os áudios, conta aqui para mim agora. Quem usa sempre os áudios e tem excelentes resultados, conta aqui para mim agora. Você vai ver que o pessoal aqui ama, todo mundo sabe a força desse trabalho, por isso que eu deixo ali valores módicos, que é para todo mundo poder ter. Tá bom? Então eu te aconselho, a lei do perdão e do auto-perdão, porque no Jornada você tem muitos áudios, mas não inclui esse. A lei do perdão e do auto-perdão, para corte com o passado. E tem um áudio para quem quiser fazer visualização criativa, que ele é focado, quando eu gravei, eu foquei na prosperidade profissional e financeira, que é maravilhoso, como visualização criativa de novas realidades, para atuar na lei da atração. Aconselho muito esse também, não é incluso também no Jornada, que ele é da parte terapêutica, e tem um para relacionamentos, que chama Alma Gêmea, o Reencontro de Amor, que é também muito bom para cura de corte com ex-relacionamentos e se abrir para novas relações amorosas sadias. Hoje tem, povo do Jornada, turma 3, né? Jornada Turma 3, recado para vocês, presta atenção, recado do professor. Hoje à noite, sete horas da noite, teremos a nossa aula especial, a face oculta do Mestre Jesus Cristo. É hoje, galera. O pessoal que entrou agora na última turma, estou aqui só convocando vocês aqui, quero todo mundo ao vivo hoje comigo lá. Não deixa para assistir só gravado, não. Vem para o ao vivo, a força, a energia é incrível. Eu conheço vocês, né? Porque é no Zoom, por vídeo, por áudio, é muito bom. Para mim, como professor, eu gosto dessa proximidade, eu gosto de saber quem está do outro lado e poder ajudar vocês de uma maneira mais direta. Então, galera do Jornada Espiritual, turma 3, hoje tem aulão especial aí, né? Conforme combinado, prometido, sobre a face oculta de Jesus Cristo. Quero todo mundo ao vivo, tá? Vamos lá, povo. O que mais vocês querem saber aqui que eu posso ajudar? Cléia César. Marcelo, sei que caí, sei que saíram um pouco do tema, mas gostaria de saber como insiro seus conhecimentos, as filosofias de vida que sigo atualmente como um todo, etc. na vida do meu filho. Ele tem um ano ainda. Cléia, você precisa, primeiramente e preferencialmente você e mais o pai, se tiver mais alguém que está cuidando dele diretamente, as pessoas, os adultos que cuidam dele, além de você, idealmente vocês precisam da cura emocional, desse conhecimento, tanto psicológico quanto espiritual. eu, a partir do momento que vocês estão em equilíbrio, os adultos estão em equilíbrio, os adultos têm amparo espiritual, porque o bebê, um aninho de vida, ele está totalmente ligado na tua energia, ele está totalmente conectado com o teu campo áurico. Então, a criança, ela pode receber o amparo da mãe, do pai, mas pode também receber obsessão, se os pais não estiverem bem. Então, cuidar da tua espiritualidade é tão importante quanto cuidar do lado emocional. Se você tem conhecimento, tem sabedoria e tem uma prática de exercícios energéticos, exercícios espirituais, naturalmente você vai saber ir transmitindo para ele. É lógico que é um assunto amplo, eu, em aula, tenho mais tempo para ir explicando para vocês aqui sempre como ir abordando crianças desde cedo, conforme vai ganhando entendimento. Um aninho, por exemplo, você pode até fazer os exercícios energéticos com a criança, sabe? Com o teu filho, você pode fazer chama violeta, luz azul. Às vezes a criança está inquieta, está irritada, está chorando, fora de hora. E, às vezes, não é uma questão só física. Claro que a gente vai ver se está com cólica, se está com algum probleminha físico. Mas, às vezes, o problema é espiritual, atinge as crianças pequenas, atinge os bebês também. Os bebês também são médiums, né? E mais ainda, que eles estão totalmente de corpo aberto, que é a mediunidade aberta. Então, sua pergunta tem muito sentido, viu? Dalva Bonfim, MC, quando fazemos a visualização, também mudamos a vibração e, com isso, sentimos o merecimento também, certo? Se você faz a visualização criativa, bem feita, não pode ser com ansiedade, não pode ser uma coisa só intelectual. Tem que ser com sentimento, com envolvimento. Se for com sentimento, com envolvimento, você obtém excelentes resultados na visualização criativa, com certeza. Tá bom? Renê, vou comprar o curso da meditação, o áudio, né? Você quer dizer, da transmutação do chão violeta. O curso onde eu ensino sobre chão violeta é o Jornada Espiritual, que é o curso sobre espiritualidade, mediunidade, né? E o áudio lá é sobre transmutação e purificação pela luz violeta, tá bom? Deixa eu ver aqui mais algumas questões de vocês. Eliana Fernandes, sou uma pessoa saudável, mas de longe a longe lá vem uma dorzinha física, pequenas inflamações. A probabilidade de ser emocional é grande, certo? Sempre é emocional, porque mesmo quando você começa a ter algum comportamento vicioso, ou na alimentação, ou em qualquer outra coisa, de qualquer forma tem um fundo emocional. O fundo emocional sempre existe em qualquer problema de saúde, mesmo pequenas coisas, tá? Menos as chamadas mini-doenças, né? Mesmo nas mini-doenças, sem dúvida o fundo é emocional. Agora, além do fundo emocional, sem sombra de dúvida, você tem ali que olhar pro lado espiritual energético também, porque cargas negativas que você absorva causam dores, causam inflamações, sim. Então fazer exercícios, exercícios bioenergéticos diariamente ajudam demais você, né? E procurar também, claro, autoconhecimento. Todo problema de saúde tem sua causa emocional. Todo problema de saúde é psicossomático. Todo problema de saúde é psicossomático. Então é importante entender isso também. Maria Lourdes pergunta aqui, adquiri vários áudios maravilhosos, todos eles estão mudando minha vida e meu espírito. É um comentário aqui, um feedback maravilhoso. Iago Arruda, fiz o exercício da Lei do Perdão hoje, muito bom mesmo. Super recomendo todos os áudios, são incríveis, os resultados são instantâneos. É, tem muita força ali. Quando eu gravei cada um dos áudios, eu fui com muito amparo. Cada palavra que eu coloco ali, as músicas, os compositores das músicas, eu acompanhei toda a produção dos fundos musicais pra ajudar no processo de alcançar cada um dos objetivos de cada áudio. Então é um trabalho muito caprichoso, muito sério, muito bem trabalhado, muito bem elaborado. Vamos lá aqui, Luciane Pereira, boa tarde, amo, faço todos os dias, ela diz aqui, muito bom. Vamos lá, Otília MC, cite seus áudios de visualização criativa. Então, tem um que chama exatamente visualização criativa para a vida profissional e financeira. Tem o outro que eu falei de relacionamentos, né, alma gêmea ou reencontro de amor. São os dois que eu tenho no site de visualização criativa. E a Lei do Perdão, que é indispensável, porque promove a cura do passado, tá muito conectado com o tema da live de hoje. Promove a auto-cura, né, do auto-perdão e o perdão, o que te liberta de modo gigante. Então, esses são, você já tem o perdão, né, e auto-perdão, perfeito. Seria interessante você adquirir os outros dois de visualização para a vida profissional e financeira e o outro para a vida amorosa, tá? Eu ainda vou futuramente lançar outros áudios também, tá bom? É isso aí, galera. Tá bom por hoje, meu povo, tá bom por hoje. É isso aí. Turma, amanhã tem mais, tá? Espero, então, meus alunos e alunas do Jornada Espiritual, hoje às 19 horas, para a aula especial prometida, combinada, sobre a face oculta de Jesus Cristo. E amanhã, meio-dia, estarei de volta com mais uma live do Ecotrim, o Ecotrimcast, que depois agora fica na sequência, terminando a live, fica gravado disponível no podcast Ecotrimcast. Me segue lá, tá bom? Beijos, abraço, até a próxima.